Enquanto a equipe principal do Atlético Tubarão se prepara para a estreia do Catarinense Série A, o time de base Sub-17 está participando da Copa Santiago. A competição acontece no Rio Grande do Sul desde o dia 12 de janeiro. É a primeira vez que o Tubarão participa de uma Copa Internacional. A Copa Santiago é uma competição muito tradicional de formação, Sub-17. É a primeira vez que o Tubarão vai participar. Clubs fora do Brasil e clubes muito importantes no Brasil, no cenário nacional, estarão participando, como Palmeiras, por exemplo, Grêmio, Inter. Então é um motivo de orgulho para nós. Vamos competir para fazer um bom papel. É importante para nós, o Tubarão, se posicionar também na formação. Vencemos todas as categorias de base na nossa divisão no ano de 16, a nível estadual. E agora vamos participar da primeira competição a nível internacional, vamos dizer assim, que é muito tradicional, é muito difícil de conseguir uma vaga para participar. Nós trabalhamos muito para que isso acontecesse. E fazer um bom papel, acredito que o Tubarão tem um elenco muito interessante, um mix entre meninos de Tubarão e região e fora de Tubarão. Já estão em treinamento intensivo, para que a gente possa fazer uma boa competição e aí alcançar um objetivo, que seria pelo menos a classificação para as fases finais da competição, seria um objetivo muito importante para nós. O Peixe estreou contra o Santa Cruz da Bolívia, com gols de João Vítor, Cristiano e Renato, e venceu por 3 a 0. O segundo jogo contra o Palmeiras resultou no empate por 1 a 1, depois de um golaço de Kelvin. O último jogo da primeira fase foi contra o atual campeão, o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. A equipe venceu com gols de Marcos Vinícius, João Vítor e Cristiano. Classificado para as quartas de finais, o Atlético Tubarão enfrenta amanhã o São Paulo, às 7 horas da noite. É por meio das categorias de base que o clube pretende dar oportunidades para os jovens que querem se tornar jogadores profissionais. Todas as categorias conversam umas com as outras, a gente tem uma coordenação técnica muito bem ajustada junto com o profissional. E a nossa ideia é sempre dar oportunidade para os meninos da formação, da base, dar a chance de que eles possam ter o acesso ao profissional, treinar com os profissionais, conhecer o ambiente profissional. Isso já vem acontecendo. Nós acreditamos muito nisso. No próximo ano a gente vai iniciar as escolinhas aqui com o apoio do Cascão e de toda a diretoria do clube, para que a gente possa fomentar e buscar criar ainda mais essa cultura de que o jovem pode encontrar sim no Tubarão um acesso, uma porta de entrada para o futebol de verdade, o futebol profissional. Enganjar ainda mais os jovens para participarem do Tubarão. Saber que a linha é um local onde se treina sério, se trabalha sério, se pode ter uma projeção futura no futebol profissional. E acreditamos muito na formação, tanto que investimos muito nisso. Teremos no próximo ano três equipes, o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20, além do profissional, para que a gente possa continuar nesse trabalho e continuar acolhendo os louros que já foram muito positivos nesse ano que passou.